Definitivamente os carros aqui da Eurimport Land Rover nos surpreendem. Sabe por quê? Além de toda a tecnologia embutida, robustez de todas as máquinas e o custo-benefício que você já conhece, agora alguns carros na versão de entrada, eu diria, que vêm com tudo que tem direito, né Fábio? Estão vindo inclusive, assim, com um preço muito interessante. É, o preço de uma Freelander hoje, que é o carro de entrada da Land Rover, custa a partir de R$ 119 mil. Legal, jóia! Um detalhe importante, esse carro há um tempo atrás não vinha com os bancos em couro. Hoje o cliente compra pelos mesmos R$ 119 mil e ganha o banco de couro de série. Excelente! Diga-se de passagem que esse carro está maravilhoso, inclusive esse verde é bem típico da Land Rover, é simplesmente fantástico. Tem disponibilidade para test drive? Tem, para test drive, todos os modelos, todas as versões, a pronta entrega hoje aqui na Eurimport. Isso é importante, porque quem compra, fechou o negócio e quer levar o carro para casa, não quer ficar esperando. Pode vir conhecer essa máquina, você vai adorar. Aqui é Mário Tourinho. Número 690 Telefone 3312 9800 Eurimport Land Rover, está te esperando.